Onde eu posso achar um irmão? Onde há calor pro meu coração? Onde encontro a realização? A arte real com muita devoção Era minha loja de São João Tempo era a ordem, quero ficar Já se moler seu justo ideal É viver a vida, louva a moral Na loja é nosso, meu patrono Motivação de trabalho e paz Mestre templário é força em ação Aos novens cavaleiros da tua mão Na loja é nosso, meu patrono Motivação de trabalho e paz Onde eu posso achar um irmão? Onde há valor pro meu coração? Onde eu posso achar um irmão? Onde há valor pro meu coração? Onde eu posso achar um irmão romance Ainda é mesmo, meu casaco